Tipo, é muito difícil. O que é essa puta queijinho? O que é essa puta queijinho? Quem é essa puta? Quem é essa puta queijinho na sua garupa? Quem é essa desgraçada? Quem é essa baranga? Quem é essa baranga? Quem é essa broaca? Quem é essa baranga? Quem é essa... Desce daí do... Desce do... Coisa do meu homem, sua baranga. Sua mocréia. Desce... Olha. Queijinho, se eu pegar essa menina, eu vou pegar essa menina na porrada. Eu vou quebrar ela na porrada. Eu vou... Essa puta. Quem é essa puta? Desgraçada. Bruaca. Sai do meu homem, sua broaca. Sai do meu homem, sua broaca. É. É essa broaca. Quem é essa broaca? Qual é o seu nome, sua broaca? Ah, então tu vem. Então tu vem, sua broaca. Então tu vem, broaca. Broaca feia. Broaca, tu vem. Tu vai pegar meu homem, é? Tu vai pegar meu homem, sua raparigazinha? Tu vem? Vai pegar meu homem? Tu vai pegar meu homem? Tu vai pegar meu homem? Então toma. Então toma. Eu matei ela e vou matar você também. Que foi um safado. Você é um safado, Queijinho. Você é um safado, seu vagabundo. Você é um vagabundo, seu safado. Você é um safado. Você é um safado, Queijinho. Ai, me arrependi. Não, 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 não. Luan. Espera aí. Luan, me ajuda, Luan. Eu tive uma crise de ciúme. Que porra é essa? Tá com os peitos lá de fora aí, ô Tiffany? Não, não é pé de fora não. Tá com uma teta grande, hein? Ah, então vem colocar aqui a boca. Silicone? Não, é natural mesmo. Natural? Como é que faz? Eu vou pegar assim pra ver se é natural mesmo. Ah, e tu tem que colocar aqui a mão, né? A mão? Aham. O pior que no meio da rua assim é meio complicado, tá ligado? A gente tem que ir pro cantinho, Nesse cantinho, ver se é... No cantinho, é? Aham. Não, depois tu... Vamos marcar. Vamos marcar. Aham, bora marcar. Tu me chama aí qualquer hora. O meu é 034-035. Ai, não vou falar isso aqui não. Pera que eu tô gata que eu fiquei com vergonha. Fala, fala, fala. Agora tu tá falando isso no corpo do teu namorado. Não, é que tipo assim, deu vontade de te levar naquele bequinho ali e te mamar todinho, entendeu? Mentira, tu mamar mesmo. Tu mamar mesmo. Duvido. É verdade, porra. Nossa, cuidado. Mano, vai ficar com cima o bisnaga. Cessa, cessa, senão vai dar merda. O bisnaga, por quê? Você vai ficar com ciúme ali. Aham. Não, nada não, bisnaga. Quem contou? Nada não, mano. Valeu, Tiffany. Valeu, valeu. Eita, porra. Oxi. Oxi. Oxi, a guria morreu do nada. Me conta essa porra agora, senão eu vou te dar um tiro na cabeça, hein. O que que é? Me conta essa porra agora, senão eu vou te dar um tiro na cabeça. É que... Como assim? Oi, doutor. Doutor, aconteceu, passou um serial killer e matou todos. Eu vou matar a Tiffany, né? O que? Como... Não, bisnaga, como assim? Como é que fala? Como é que... Meu Deus, eu tô de medo. Ai. O que, bisnaga? Manda um bisnaga aqui. O que é isso? Manda um bisnaga... Calma, manda um bisnaga. Fechou, fechou. Relaxa. Meu Deus, velho. Meu Deus, tem um carro aqui que não para de celebrar, hein. Puxa pra cá, cai pra cá, pra cá, pra cá. Oxi, gente. O carro tá dirigindo sozinho. Oxi. Quanto, moça? É da Tesla. 300. 300, tá bom? Você tá bem, moça? Vixe. Agora eu tô escutando. Agora eu tô melhor, graças a Deus. Do nada eu tô... Eu não entendi foi nada. Vem eu. Só que você tem que pagar a doutora. Não valorizou, tipo. Você falou isso comigo, quando eu sou pra lá desmaiar. O que? O que? O cara jogou, o chocinho da puta. Só desfraçado. Vai lá com a sua perna longazinha. Vai lá com ela. Vai lá com ela, queijinho. Vai lá com ela. Você não gosta dela? Vai lá com ela. Ela vai te dar muito amor. Ela vai te dar muito carinho. Ela vai... Ela vai... Eu aposto que a abelha sempre volta, queijinho. A abelha sempre volta. E quando você quiser voltar, eu não vou querer, queijinho. Vai lá com ela. Vai lá com ela. Ela nunca vai ser gostosa igual a eu. Nunca vai ser carinhosa como eu. Vai lá com ela. Você não é carinhosa comigo. Você é uma grossa. Você é uma... Eu uma grossa. Eu sempre te amei. Eu sempre te... Você é grossa. Eu sempre fiz tudo por você, queijinho. Você tava no beco com três caras. Sabe? No beco com três caras. E agora eu cheiro do chão, você falando pro cara que você queria mamar ele no beco. Só imunda, sua, dojenta. Sua porca. Vai mamar o cara no beco, então. Só de quinta categoria. Eu prefiro ser de quinta categoria que ficar com você, queijinho. Eu que digo tchau dessa vez. Eu que digo tchau dessa vez, ó. Eu que digo tchau dessa vez. Então fica com ela! Pera, vou... Nossa, eu vou levar a multa hoje. Então fica com ela! Fica com ela! Fica com ela! Ai, travou, porra! Travou aqui! Que imbeixosa! É porque você... Travou aqui! É isso! Travou... Puta, que... Fica com ela! Fica com ela! Então fica com ela! Sua desgraçada! Fica, fica com ela, então. Fica com ela! Olha a moto que é... Você acha que eu preciso dessa moto aqui, ó? Essa moto aqui é muito melhor, meu querido. Tendo que de iniciar, isso aí é moto de duro, rapaz. E essa moto aí de... Ó, 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 ó... E aí? Ó, ó, ó... Tia, vai lá arrumar outro, boy. Só sem merconha! Eu vou arrumar um que me dê uma moto, não é igual você não, seu falido! Mão de vaca! Tchau! Tchau, tchau, tchau.